Correspondência enviada pelas organizações de apoio ao PL Mar de Lama Nunca Mais. Farei questão de lê-lo na íntegra. Neste dia que, finalmente, nessa Casa Legislativa, o PL Mar de Lama Nunca Mais, de iniciativa popular, entregue no dia 5 de setembro de 2006, com 56.318 assinaturas, saiu da obscuridade após ter sido apensado ao PL 3.676, 2016, da Comissão Extraordinária das Barragens. Isso se torna índem da pauta, inclusive aprimorado, na forma substitutiva número 1, em segundo turno de autoria do relator, manifestamos nossa gratidão e reconhecimento publicamente pela coragem e compromisso com a causa. Porque esse deveria ser o papel de todos os parlamentares em seus cargos, para os quais foram eleitos pela aprovação, mas não foi o que vimos até hoje em relação à segurança das barragens de rejeito e à proposta de iniciativa popular, que foi sendo ignorada e amputada através da retirada dos pontos imprescindíveis e fundamentais, desde o momento que o PL Mar de Lama Nunca Mais, PL 3.695, 2016, foi apensado ao PL 3.676, 2006, e durante sua tramitação em diversas comissões na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O texto que chegou a essa comissão não trazia nada de novo ao que já está posto pelo ordenamento jurídico e não contemplava as principais propostas de segurança, proteção, apresentados no PL Mar de Lama Nunca Mais. A iniciativa, em 2016, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação, CAOMA, do Ministério Público de Minas Gerais, em parceria com a Associação Mineira de Ministério Público, de realizar a campanha Mar de Lama Nunca Mais, para assegurar que Minas Gerais contasse com o projeto de lei estadual que resultasse na efetiva segurança das barragens destinadas à disposição final ou temporária de rejeitos, a qual se somaram organizações da sociedade civil e cidadãos de diversas regiões do Estado, assim como 56.318 pessoas que assinaram o projeto de lei de iniciativa popular que contou com você, deputado João Vítor Xavier. Mesmo diante de todas as pressões que provavelmente recebeu, se manteve firme e traz a essa Casa Legislativa um substitutivo digno, uma mudança de paradigma, uma norma desafiadora da disposição de pessoas, empreendedores e Estado de fazer melhor, de fazer com mais técnica, de fazer com mais tecnologia, de fazer com mais respeito à dignidade humana, de fazer com mais respeito à natureza, conforme diz o parecer. Também, conforme o parecer, abre aspas, não há desculpa econômica ou financeira que justifique mantermos comunidades vizinhas a barragens, à mercê do medo e da sorte de acordar ou não no dia seguinte. Sabemos fazer melhor, podemos fazer melhor, e o mundo civilizado faz melhor. Não há porquê não fazermos melhor. Fecha aspas. Temos a certeza de que não dá mais para aceitar que um setor da economia, que lucra bilhões à custa de nossos bens minerais, de graves e irreversíveis impactos ao meio ambiente e ao trabalho de nossa população, continue implantando barragens de rejeitos, como veio sendo feito até hoje. O setor minerário é responsável pela devastação do Rio Doce e pela maior tragédia socioambiental do nosso Estado, além de grandes e irreversíveis impactos ao patrimônio ambiental, ecológico, social e cultural de diversas regiões de Minas Gerais e do Espírito Santo, por onde a lama passou. Nos últimos 15 anos, houve o rompimento de sete barragens de rejeito e, a qualquer momento, novas poderão ocorrer, porque temos mais de 700 barragens de rejeito em Minas Gerais licenciadas e operando a partir da legislação e práticas obsoletas. Está mais que comprovado, mas as causas do rompimento da barragem de fundão em 5 de 11 de 2015 é insustentável permanecer como está, e, para isso, a importância da sua proposta, que ajudamos a construir, endossamos e apoiamos. Esperamos que, como você, todos os parlamentares dessa Assembleia tenham coragem e compromisso de votar a favor do substitutivo número 1 e 2 do segundo turno do PL 3576-2016, tanto nessa comissão como nas demais, onde tramitem no plenário. Vamos testemunhar e divulgar as escolhas feitas a partir dessa data. Afinal, qualquer proposta de alteração que, novamente, seja mais permissiva em relação à segurança e à interferência de barragens de rejeito com as comunidades vizinhas e com o ambiente, ou qualquer voto contrário ao que precisa ser feito, levará o nome dos parlamentares para as páginas da história. E, em caso de rompimentos ou outras situações de barragem de rejeito, no futuro, que causem danos ou perdas à vida, essa proposta será apresentada hoje. Não sendo aprovada, terão como responsáveis também deputados e deputadas que, assim, decidirem. Mais uma vez, obrigado. A articulação da organização ao PL Mar de Lama, nunca mais. Eu quero registrar a presença da doutora Andresa de Oliveira Lanchotti, que é promotora de justiça e coordenadora do Seno de Apoio Operacional ao Meio Ambiente do Ministério Público de Minas Gerais, que foi uma parceira fundamental na construção desse substitutivo, com a equipe técnica do Ministério Público, que, em todos os momentos que convidado foi, se fez presente para o debate, para o diálogo e para a construção. Também o doutor Francisco Chaves Generoso, promotor de justiça e coordenador regional das promotorias de justiça do Meio Ambiente das Bacias do Rio da Velha para a OPEBA do Ministério Público de Minas Gerais. Também a doutora Larissa Rodrigues Amaral, promotora de justiça e segunda vice-presidente da Associação Mineira do Ministério Público. Quero registrar e agradecer a presença das dezenas de entidades ambientais que também se fazem presentes, são muito bem-vindas nessa Casa Parlamentar. Antes de abrirmos e passarmos a segunda fase da ordem do dia, a respeito da manifestação que me foi apresentada, dos movimentos de apoio, quero dizer que a participação de vocês foi fundamental para a construção desse substitutivo que apresentamos a última quinta-feira nessa Casa e que, de maneira regimental, sofreu pedido de vistas para ser apreciado na reunião de hoje. Quero, de uma maneira muito clara, dizer que sou, antes de tudo, um democrata e que respeito as manifestações democráticas. Busquei fazer o trabalho da melhor maneira possível, busquei construir um parecer que ouvisse todos os setores envolvidos. Hoje, pela manhã, inclusive, recebi uma ligação de um representante da Amig, que é a Associação Mineira dos Municípios Mineadores, para tratar desse parecer. E eu quero aqui é lamentar quem não se disponibilizou a participar dessa construção coletiva. Pude dizer para o representante da Amig que fizemos dezenas de reuniões, audiências públicas, e que a Amig em nenhum momento se manifestou. Inclusive, estranhei a manifestação do presidente da Amig, que me chegou através de companheiros, tanto deputados quanto outros representantes, outros membros da Amig, de discordância de alguns pontos do parecer. Acho que, se a Amig tivesse se disposto a participar da construção, muito provavelmente poderia, no momento adequado, no momento oportuno, apresentar as suas manifestações a respeito desse projeto. Todos aqueles que, em algum momento, quiseram participar do processo ou do projeto, foram ouvidos. Apenas três emendas foram apresentadas a esse parecer, e as três emendas foram contempladas na íntegra, todas elas foram contempladas. Então, todos aqueles que quiseram participar de uma construção coletiva que foi feita, participaram. E, especialmente, três setores se propuseram e se colocaram de maneira muito clara a favor da participação coletiva. O Ministério Público, que aqui está presente, desde a primeira audiência pública que realizamos e que participou de todas as reuniões que fizemos, os movimentos ambientais, que também participaram de todas as reuniões que fizemos, da audiência pública, que se manifestaram e que apresentaram ideias, que apresentaram propostas, e também o IBAMA, que apresentou ideias, propostas, sugestões ao texto. Infelizmente, não recebemos, durante todo esse processo, nenhuma sugestão de emenda, de alteração, de mudança, nem da MIG, que é a Associação dos Municípios Mineradores, nem do Sindiestra, que é o sindicato que representa as empresas, não apresentaram nenhuma sugestão. O Ministério Público, por exemplo, nos apresentou duas notas técnicas durante esse processo, e as notas técnicas foram praticamente, ou na íntegra, consideradas para a formação desse processo. O que poderia ter acontecido também por parte da indústria mineral, inclusive esperava que acontecesse, mas, infelizmente, não aconteceu. Em nenhum momento manifestou nenhum projeto, proposta, ideia, solução, para que pudesse ser acrescentado. Dos 77 deputados presentes na Casa, apenas um deputado apresentou emendas a esse processo, que foi o deputado Celinho do Sintrocel. E as emendas do deputado Celinho do Sintrocel foram integralmente absorvidas pelo parecer e estão hoje fazendo parte desse parecer também. Então, dito isso, colocado isso, quero colocar da minha absoluta tranquilidade como relator do parecer, de que apresentamos um parecer com profundo embasamento técnico. Quero agradecer aqui, de público, a equipe técnica da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na pessoa da nossa assessoria da comissão, foram brilhantes nesse processo. Muito obrigado, viu, Rodrigo, pela dedicação nesse processo, pela correção na construção de ideias e de propostas para que tenhamos uma mineração mais sustentável no Estado de Minas Gerais. Quero agradecer à doutora Andrelina, que é da assessoria do meu gabinete e da assessoria aqui da comissão. Eu queria pedir, doutora Andrelina, que me desse, por favor, o nome de todos os membros da equipe técnica para que eu possa fazer esse agradecimento. E quero agradecer a todos que se colocaram de coração aberto, abertos para uma construção coletiva visando o bem do Estado de Minas Gerais. Eu tenho dito, durante todo esse processo, que eu não sou um deputado contra a mineração. Disse isso, inclusive, nas reuniões com os membros das entidades civis, sociais, nas reuniões com o Ministério Público. Não tem jeito de a gente ser contra a mineração, porque a mineração está aqui no computador que nós estamos usando, está no relógio que está no meu braço, está no telefone celular que a gente usa. Isso tudo é fruto do trabalho da mineração. Eu não tenho como ser contra a mineração sendo neto e filho de pessoas que trabalharam na siderurgia. Eu reconheço a importância da mineração para o Estado de Minas Gerais, reconheço a importância da mineração para a geração de empregos no nosso Estado, para a geração de renda, para o recolhimento de imposto. Eu, tão somente, sou um defensor de que nós, como está escrito no nosso parecer, nós podemos fazer melhor. Nós temos condição de ter uma mineração que respeite, em especial, a vida das pessoas. Não sei o resultado da votação que nós teremos aqui hoje, mas tenho a convicção de que alguns paradigmas estão sendo quebrados na tarde de hoje na Assembleia. Pela primeira vez na história, temos um projeto apresentado aqui pela Comissão de Minas e Energia, que busca a defesa da segurança nas barragens. Nós temos hoje mais de 700 barragens de rejeitos no Estado de Minas Gerais. Mais de 700 barragens. E todas elas são bombas relógio. Pior, bombas relógio, porque nós não sabemos que horas e que dias que vão explodir. E que podem colocar em risco a vida de todos nós. E, quando eu falo a vida de todos nós, não apenas pelo drama, como aqueles que vivem em Bento Rodrigues, aqueles que vivem em Mariana e que passaram pelo sofrimento, que eu tenho certeza que o deputado Tiago Cota acompanhou muito de perto, porque são seus conterrâneos, o deputado mais votado em Mariana, tenho certeza que sofreu muito com a perda das 19 vidas na cidade de Mariana. E eu não quero ter, deputado Tiago Cota, o sono pesado, nas próximas vezes que acontecer em Mariana e em outras cidades, saber que eu colaborei para que isso acontecesse nessa comissão de Minas e Energia. Então, nós teremos a oportunidade, na tarde de hoje, de aprovar um projeto que é vanguardista em termos de segurança, para que nós tenhamos a mineração funcionando, sim, porque ela precisa funcionar, sim, ela precisa gerar emprego, sim, ela precisa gerar atributos para o Estado de Minas Gerais, sim. Mas, como em tudo aquilo que é industrial, que seja feito com o que há de mais moderno na tecnologia. E hoje nós temos tecnologia que é utilizada no mundo todo, que é utilizada em países desenvolvidos, e que já é utilizada por muitas mineradoras aqui, para que não tenhamos mais as temidas e as terríveis barragens de rejeito, e tenhamos apenas os rejeitos sólidos, como já acontece aqui. Na última reunião, eu tive a oportunidade de conversar com o deputado Gustavo Correia e fazer o convite, e refaço aqui novamente. Há uma hora aqui de Belo Horizonte, nós temos mineração em Congonhas, e nós temos lá os dois lados. De um lado, uma mineração que está na cabeça da sociedade, que se explodir, não sobra nada da cidade de Congonhas. Mais nada. Nada, deputado Cássio, da cidade de Congonhas. E, do outro lado da estrada, nós temos o modelo de mineração com rejeito a seco, que não coloca em risco a vida de ninguém. Será que Minas Gerais não pode fazer assim? Será que nós não temos condição, no Estado de Minas Gerais, com os técnicos que temos, com os engenheiros que temos, com a qualidade e a capacidade de grandes empresas que trabalham na extração mineral, de fazer assim? Temos condição. Temos, porque pequenas empresas já têm feito assim. Se pequenas empresas fazem, quanto mais as grandes, que têm faturamento bilionário, que têm técnicos competentes, que têm técnicos capacitados, e que têm absoluta condição de desenvolver a tecnologia. Nós temos uma oportunidade ímpar na tarde de hoje, de aprovar um substitutivo construído, ouvindo a sociedade mineira, que é o papel principal dessa casa. Nós não podemos virar as costas para os mais de 56 mil, para ser exato, 56.318 mineiros e mineiras que se manifestaram através de um projeto de iniciativa popular chamado Mar de Lama Nunca Mais. Essas pessoas precisam ser ouvidas. Essa casa que se presta e que se coloca como uma casa do povo precisa, de fato, não apenas na retórica, mas na prática, ouvir as pessoas. E é o que tentamos, sem a pretensão de buscarmos a perfeição. Sabemos que todo projeto é passível de mudança, de melhoria, que eu busquei apresentar o melhor possível. Mas, certamente, alguém pode ver alguma falha, apresentar, doutor Francisco, algo ainda melhor, porque é possível sempre se melhorar. mas buscamos construir ouvindo a sociedade, dialogando com a sociedade e, principalmente, tendo respeito, deputado Thiago, aos 19 mortos da sua terra, da cidade mariana, que tanto prezamos. E é em respeito a essas vítimas de Mariana, de Itabirito, de Nova Lima e de tantos desastres que tivemos em Minas Gerais. E é em respeito aos mineiros e mineiras que vivem, como eu vivi boa parte da minha vida, numa cidade mineradora, eu não quero que tenha uma barragem de mineração na cabeça do meu pai. Eu não quero que a minha mãe more a Jusante de uma barragem. E acho que ninguém aqui quer. Acho que ninguém aqui gostaria de morar como os pobres, indefesos e já esquecidos de Mariana, mas que estão aqui representados por cada uma das cruzes aqui apresentadas. Aqueles ali não tiveram o que fazer. Muitos que estão à beira das 700 barragens não terão muito o que fazer. Obrigado. Não terão muito o que fazer. Mas nós temos hoje a oportunidade histórica não de corrigir o passado de erros, mas de tentar construir uma nova realidade para o futuro. De não permitir que novas barragens como as que temos hoje continuem sendo construídas como são, continuem sendo alteadas como são e continuem colocando em risco a nossa população como atualmente estão. Tem uma frase de Chico Xavier que diz que não é possível voltar atrás e reconstruir o passado. Mas cabe a cada um de nós pensar o que queremos construir para o futuro. E é essa convocação que eu gostaria de fazer à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais de maneira democrática, respeitando o mandato que foi dado a cada um dos parlamentares e sabendo que aqui cada um vota como quer, de acordo com o que acredita, de acordo com o que pensa, de acordo com o que defende e é do processo democrático. Não tenho aqui a pretensão de considerar que colega A ou que colega B tenha que votar da maneira que eu acredito. Cada um responde a si, aos seus eleitores, ao processo democrático, especialmente, dentro da minha crença, cada um responde a Deus e a Ele, especialmente, que eu espero responder a partir de hoje, quando estiver entregue aqui para a votação, o meu parecer. Mas temos oportunidade de construir um processo de mineração em que continuaremos para o futuro repetindo os erros do passado, porque, como diria Einstein, se você quer que um processo tenha o mesmo resultado, basta continuar fazendo a mesma coisa e, se continuarmos fazendo a mesma coisa, não precisamos esperar resultado diferente, teremos, ao final do processo, sempre o mesmo resultado, ou seja, se continuarmos com os modelos de barragem que temos e com os modelos de alteamento de barragem que temos hoje, não adianta esperar que, no futuro, novas tragédias não aconteçam. Acontecerão. E isso não é uma hipótese, isso é praticamente uma certeza. Então, se nós queremos ter destinos diferentes para a mineração do Estado de Minas Gerais, nós temos que construir caminhos diferentes para a mineração no Estado de Minas Gerais. Nós precisamos que as empresas de mineração se abram para o debate, se abram para o diálogo, não sejam refratárias à discussão. O novo sempre vem e virá, agora ou no futuro. Olha o quanto custou para o mercado da mineração essa tragédia de Mariana. Claro que custou muito mais para o povo de Mariana, para o povo ribeirinho, do Rio Doce, para o Estado de Minas Gerais, para as famílias que a perda é irreparável. Muito obrigado, deputado Cássio. Para essas pessoas, não tem o que resolva. Mas, para a indústria da mineração, também está custando caro. Ela precisa deixar de ser refratária. Ninguém é inimigo da mineração, pelo menos eu não o sou. Mas nós precisamos construir um modelo mais sustentável, um modelo mais discutido, um modelo em que a mineração no Estado de Minas Gerais não seja apenas um processo que visa o lucro e que se esqueça de todos os compromissos que ela tem e precisa ter com o Estado de Minas Gerais. Acho apenas uma opinião e um sentimento que externo nesse momento, que se a indústria da mineração se tornar menos refratária, mais aberta ao diálogo. E aqueles que defendem a indústria da mineração também teremos a oportunidade de construir um ambiente melhor para todos. Ou continuaremos onde estamos, convivendo com tragédias, vendo tragédias sucessivamente acontecer no Estado de Minas Gerais, a mineração cada vez mais apertada, cobrada pelo Ministério Público, pelos órgãos ambientais e, em especial, pela sociedade, que poderia facilmente ser uma defensora do processo mineral pelos benefícios que esse processo também traz de geração de emprego, de geração de tributo, de suporte na economia do Estado. Mas o que a gente percebe a cada dia, doutora Andresa, é uma sociedade cada vez mais antipática ao processo da extração mineral no Estado de Minas Gerais, não é por não reconhecer o que tem de bom, quem não vai reconhecer os milhares de empregos que são gerados, gente? Quem não vai reconhecer os milhões e milhões de reais que são gerados? Mas é por não reconhecer, é por reconhecer que não dá mais para conviver com o que nós temos hoje na nossa sociedade, que é um processo extremamente frágil e desigual com a nossa sociedade civil organizada. Então, encerro a minha participação nesse processo, apresentando o meu parecer, que já foi amplamente divulgado pelo pedido de vista do deputado Gustavo, acho que foi importante o pedido de vista para que todos, deputado Gustavo, tivessem a oportunidade de ler, de manifestar, de conhecer, para que todos não fizessem o que Vitor Penido fez, de criticar sem mesmo conhecer, que ele já estava ligando para as pessoas para trabalhar contra o projeto antes mesmo do projeto ser apresentado. Então, é natural, até disse hoje para quem me ligou da amiga, eu falei, olha, é natural, alguém pode chegar e falar o seguinte, o projeto está ruim, não gostei dele, vou votar contra, é natural, é da democracia, na democracia, se ganha e se perde votação, o que a gente não pode perder são os princípios e aquilo que a gente acredita, e isso não perderei até o final desse processo. Então, deputado Gustavo, acho que foi muito importante o pedido de vista de Vossa Excelência para que o processo pudesse se tornar público, para que todos pudessem acompanhar o projeto, para o Ministério Público poder estar aqui presente como está hoje, através da procuradora-chefe do meio ambiente, dos seus pares, para que a sociedade civil organizada estivesse aqui, para que os representantes do setor mineral, que também vejo, a quem também dirijo o meu respeito, democrático, também estivessem presentes, e para que pudéssemos ter um quórum tão qualificado como o de hoje, o que jamais tivemos nessa comissão, nesses dois anos que estou à frente, e posso dizer, nesses oito anos, quase que sou membro da Comissão de Minas e Energia, jamais tivemos o prestígio que temos hoje. Um, dois, três, quatro, cinco, seis deputados. Isso é histórico. Temos seis deputados presentes aqui hoje para a discussão e para a votação desse projeto, sem contar os dezenas de deputados que não estão aqui participando dessa reunião, mas que participaram dos debates como diria o meu programa na Rádio Tatiá, nos bastidores, durante toda a manhã de hoje, durante todo o final de semana. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Cássio Soares. Bem, senhor presidente. Antes de mais nada, eu quero cumprimentá-lo pela sua explanação, muito conhecedor da causa e das questões envolvendo as atividades minerárias no nosso estado de Minas Gerais e, de igual modo, eu quero me solidarizar com tudo que foi dito por vossa excelência, senhor presidente. No dia seguinte à tragédia de Mariana, eu, ainda como presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu tive a oportunidade de presenciar e sobrevoar o desastre acontecido lá em Mariana. Conversei com moradores, conversei com vítimas e pude perceber o tamanho do dano provocado pelo rompimento da barragem de Fundão. Então, é muito legítimo termos todas essas preocupações para que novas tragédias não voltem a acontecer no nosso estado de Minas Gerais. Em respeito a todos vocês que estão aqui, ao Ministério Público que se faz presente, que discutimos e dialogamos ao longo do ano passado e dos últimos tempos constantemente, eu gostaria, ainda que estejamos todos ansiosos pela votação imediata desse parecer, desse substitutivo, na verdade, eu gostaria de solicitar o adiamento da discussão por, no máximo, no máximo, três dias, senhor presidente, considerando o artigo 247 do nosso regimento interno. Eu quero ainda poder colaborar de alguma forma, analisar alguns pontos que ainda merecem atenção por parte deste parlamento e, dessa forma, cumprirmos o nosso dever de representantes do povo mineiro aqui na Assembleia Legislativa. eu estou sendo informado pela consultoria que o pedido de vossa excelência precisa ser analisado num segundo momento da reunião, então, no momento adequado, faremos esse... Passa-se a primeira parte da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposição sujeito de apreciação em plenário, projeto de lei número 3.676, 2016, em segundo turno de autoria da Comissão Extraordinária das Barragens, que dispõe sobre licenciamento ambiental e fiscalização de barragens no Estado. Informo que, na reunião anterior, foi concedido vista do parecer deste relator, que conclui pela aprovação da matéria no segundo turno, na forma de substitutivo número 1, pela rejeição do vencido em primeiro turno. Continua em discussão o parecer, não havendo quem se manifeste. O senhor vai querer pedir o adiamento? Sim, presidente. Eu gostaria de solicitar o adiamento da discussão por, no máximo, três dias. Eu vou suspender por alguns poucos minutos para entendimentos e, em pouquíssimos minutos, voltaremos para a votação pelo adiamento em pelo menos três dias, pelo adiamento, e a marcação seria feita pela presidente. Deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Rejeitado o requerimento, votaremos de imediato o parecer. Continua em discussão o parecer, não havendo quem se manifeste para a discussão. em votação em votação o parecer. Os deputados que aprovam o parecer que aqui foi apresentado permaneçam como se encontram. Rejeitado o parecer. Rejeitado o parecer, essa presidência nos termos do artigo 5, 138 do regimento interno, designando o deputado Bosco, vice-presidente dessa comissão, como novo relator da matéria. Deputado Bosco, vice-presidente dessa comissão. Oi? Só eu votei contra. Perdi de 3 a 1. Deputado Tadeu, deputado Tiago Cotto, deputado Gil Pereira, votaram contra o parecer e apenas eu votei a favor do parecer. Fomos derrotados por 3 a 1. Novo relator terá o prazo regimental de dois dias para elaborar um novo parecer. Para a declaração de voto, eu quero manifestar aqui a minha tristeza, com a decisão que foi tomada por essa casa. Acho que perde o Estado de Minas Gerais, perde a defesa do meio ambiente, perde as organizações sociais, perde quem trabalha para uma mineração mais sustentável no Estado de Minas Gerais. Mas gostaria muito de agradecer ao Ministério Público, agradecer aos setores, com a convicção de que fizemos o esforço máximo possível e que ficará registrado, diferente do que acontecia antes, a partir de hoje, nos anais dessa casa, que temos um projeto de defesa do meio ambiente, que temos um projeto de defesa das políticas públicas sustentáveis para o Estado de Minas Gerais e de que foi derrotado. o projeto da sociedade chegou até votação na Comissão de Minas e Energia. E essa casa, agora não no subterfúgio de um substitutivo, mas de maneira clara, essa casa derrotou o projeto. Foi mostrado o que aconteceu. Essa casa derrotou o projeto que foi apresentado Mar de Lama pela segunda vez. Primeiro, quando foi derrotado num substitutivo e depois, quando foi derrotado na tarde de hoje nessa comissão. Cumprida a finalidade dessa reunião, a Previdência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas com a finalidade de apreciar os projetos em pauta.